Coração, ai 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 ai, a vida é mesmo assim Tem dias bons, também tem dias ruins O que eu mais quero nesta vida é ser feliz E pra você é pra tu te ver Aquela linda morena, trouxe meus pensamentos Meu rostinho e meus amigos, quero ver meus palitais A distância que voltava, a santa que vai no peito Eu não me senti o jeito, eu não me senti o jeito Eu vou pra mim, eu falo da verdade, você vai chegar É só meu coração, ai 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 ai, a vida é mesmo assim Tem dias bons, também tem dias ruins O que eu mais quero nesta vida é ser feliz E pra você é pra tu te ver Eu não me senti o jeito, eu vou pra tu te ver Eu não me senti o jeito, eu vou pra tu te ver O seu sorriso na varanda Descaçou meu peito no meu peito Pela água de patroa e rio Pelo ver o passo do meu corpo Gosto meu e essa louvinha Se me tregui na sua A maçã guarda-se-miras Dei toda a fazenda no meu peito Eu preciso dar um jeito De avançar só no visto A cordeira do meu coração se abriu Ela entrou e nunca mais saiu A cordeira do meu coração se abriu Ela entrou e nunca mais saiu Ela entrou e nunca mais saiu A cordeira do meu coração se abriu Ela entrou e nunca mais saiu A cordeira do meu coração se abriu Ela entrou e nunca mais saiu A colagem oferta-se-miras Se abriu e nunca mais saiu Amém. Obrigado, papai. Obrigado, papai.